Esta é a promoção Credicard Mastercard em Sorocaba, na Cirandinha Uniformes, onde você compra com o seu Credicard Mastercard e paga o preço à vista. A situação está difícil para todo mundo, então nada melhor do que começar o ano, voltar às aulas pagando barato já no uniforme. É a promoção Credicard Mastercard. Camisetas 5,500 de todos os colégios, apenas 5,500 com o brasão, tem também com decote V em meia malha, 5,500 na Cirandinha Uniformes. Camiseta Polo também tem aqui, por 6,400, detalhe também na gola, detalhe aqui na manga, e o brasão do colégio por 6,400 na promoção Credicard Mastercard. Isso aqui é uma pequena amostra do que você encontra na Cirandinha Uniformes. Qualquer produto aqui pagando com o Credicard, o preço é à vista. Uniforme em elanca completo por 3,850 de todos os colégios aqui de Sorocaba. E você compra na promoção Credicard Mastercard que você paga o preço à vista. São vários modelos e tem para todos os colégios. Detalhe, em compras acima de 60 mil cruzeiros, você pagando com Credicard Mastercard, a Credicard dá para o seu filho esse super boné aqui para levantar bem legal as aulas. Dá um presente para ele, pague barato pelos uniformes. Também tem em bermuda, de todos os colégios, em elanca e moletom, por 6,950. 6,950. Dê um tapa, dê uma empurrada na inflação. Compre na promoção Credicard Mastercard e pague no preço à vista na Cirandinha Uniformes que fica em Sorocaba, bem no centro de Sorocaba, na Rua da Penha, 250. E essa promoção vai até o dia 22 de fevereiro. O telefone aqui da Cirandinha Uniformes. Para qualquer dúvida, para qualquer informação, é o 326312. Olha que boné legal que você vai dar para o seu filho. Olha, presente da Credicard. Aliás, com Credicard Mastercard, todo mundo quer você.